Seja muito bem-vinde ao campus da Unesp de Bauru, um espaço preparado para oferecer aos estudantes educação de qualidade e de forma gratuita, através de atividades que englobam ensino, pesquisa e extensão. Situado no município mais populoso do centro-oeste paulista, o campus de Bauru abriga três faculdades. A FAAC, Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, a FC, a Faculdade de Ciências e a FEB, a Faculdade de Engenharia, além de contar ainda com uma unidade administrativa. São oferecidos pelas faculdades mais de 20 cursos de graduação, mais de 10 cursos de pós-graduação, entre mestrado e doutorado, além de cursos de especialização. Tudo isso em uma infraestrutura que garante aos alunos salas de aula, laboratórios didáticos, biblioteca com área para estudo e de esporte, como a praça esportiva. Para além das salas de aula, os alunos são incentivados a desenvolver atividades de pesquisa e extensão, a fim de levar o que é produzido dentro da universidade para a comunidade externa. Com o objetivo de ampliar as pesquisas no campus, são disponibilizadas bolsas de incentivo, como a de monitoria, auxílio acadêmico, bolsas de pesquisa e outras. Também oferece a oportunidade de participar de diferentes projetos de extensão para aplicar e ampliar aquilo que é visto em sala de aula. São diversos projetos de extensão que englobam as mais variadas áreas de conhecimento. Os alunos são ainda encorajados a participar de associações estudantis, como centros acadêmicos, empresas juniores, programas de educação tutorial, cursinhos preparatórios pré-vestibular e associações esportivas. Para garantir a permanência dos estudantes, a Unesp Bauru fornece também moradia estudantil, restaurante universitário e bolsa de auxílio permanência. A estrutura do campus ainda vai muito além e abriga espaços preciosos para a comunidade, como a Rádio Unesp, o IPMET, Instituto de Pesquisas Meteorológicas, o CCI, Centro de Convivência Infantil Gente e Miúda, e o CITEB, Centro de Inovação Tecnológica de Bauru, e o CTI, Colégio Técnico Industrial. Com tudo isso, o campus da Unesp de Bauru oferece um ambiente de fomento à criatividade dos alunos, à experimentação e à pesquisa, proporcionando a formação de profissionais humanizados e capacitados para atuar nas mais diversas áreas. Além de retornar à comunidade externa aquilo que é produzido dentro da universidade. Convidamos você para conhecer o campus da Unesp de Bauru. Venha viver a melhor experiência universitária com a gente! Legenda Adriana Zanotto